Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje mistério na morte de um homem no Vale do Aço. Maquinista não consegue parar o trem de carga que arrastou a vítima pela linha férrea, mas a polícia encontra no corpo perfurações que podem ser de disparos de arma de fogo. Será que a vítima foi morta antes e deixada ali para despistar a investigação? No Vale do Mucuri, bebê tem o rosto queimado. O suspeito é o pai da criança que, por força de justiça, não podia se aproximar da família. Em Manhuaçu, olha só esse caso. Um maluco chamou policiais militares no braço, mas a valentia do suspeito acabou na delegacia de polícia civil. Agora, no primeiro MG Record do mês de outubro, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record